Olá galerinha, bem vindos mais uma vez no meu canal, no vídeo de hoje é desafio aceito Eu fui desafiada pela minha amiguinha Gigi, o canal dela é Manu e Gigi Se vocês não conhecem o canal Manu e Gigi, é muito legal, o link está aqui na descrição do vídeo Então, o desafio é slime comertível E o slime é com dois ingredientes que eu amo muito, Nutella e Marshmallow Se você quer ver esse vídeo, vem comigo e não esqueça de deixar aquele joinha Escreva também e clica no sininho das noites para vocês, para você perder nenhum vídeo novo Agora vamos começar Vou colocar o Marshmallow Olha a coisa cover o można 'em fazer gerir Quanto Marshmallow Que delícia Agora a gente tem que pôr No microondas Pôr onde? Microondas Microondas Agora eu vou pôr Trinta segundos no microondas Depois de trinta segundos Olha como que ficou Não pode ficar derretido Por causa que aí não vai dar certo Mas tem que ficar assim, olha Agora eu vou misturar Aqui Fica tudo legal Será que vai dar certo? Tomara que sim Hum, tá cheio muito bom Olha, já tá parecendo um wine Olha Parece muito Aqui, dá pra parecer Tá muito grudento É uma delícia Hum Esse Marshmallow Tá muito gostoso Agora vamos pôr Nutella Consegui Ah, esse canto Tá puxando muito bom Mais Duas E mais Uma Essa vai ter uma colher cheia Bem cheia Olha Hum Tá muito bom Agora vamos pôr Agora vamos misturar Que legal Camarronzinha Clarinho Aqui ó Tá consistência Tá com a consistência De slime Olha 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 que galerinha Tá muito Certo Eu acho que eu vou pôr mais uma colherzinha de Nutella Que eu amo Nutella Essa vai ser muito Maior do que a colherzinha Olha Agora vamos misturar Ai Tá ficando muito clara E muito gostosa Vai mexer Olha Tá ficando muito clara Hum Será que vai ficar delícia Eu acho que sim E eu acho que vai dar muito certo Olha Essa consistência Desse slime Incomertível Eu acho que vai ficar muito delícia Aleluia Olha que clara Aquela parte que eu peguei Ficou muito clara E muito Parece Tá muito gostosa Eu já misturei muito E ficou Dessa consistência Olha como que ficou lindo Deve ficar muito delícia E muito cuidado Pra não queimar na mão Que o meu já tá frio Eu vou pôr só um pouquinho De manteiga na mão Pra ficar melhor Pra misturar Agora eu vou pôr Agora eu vou espalhar E agora eu vou mexer na mão Ai Tá quentinho Ai que bom Pra mexer Olha aqui Parece slime Deu muito certo Agora eu vou pegar um Tanto Olha que lindo Dá o slime Incomertível Eu amei Ai meu slime Tá muito bom Olha Que legal Olha que lindo Eu amei Ai que lindo Olha Tá marronzinho Por causa Que a gente pode A Nutella Olha que lindo Eita Consegui fazer De novo Tá com cheiro delicioso Vou pegar um Tanto Dessa vez Slime Slime É muito bom Convertido É mais ainda Agora eu vou experimentar Tá muito bom Tá muito bom Tem gosto de nutella Com marshmallows Muito bom Aprovado Bem aprovado Muito bom Olha isso Galerinha Ai que legal Agora eu vou fazer De novo Deu muito certo Olha aqui Galerinha Olha que legal Ai que legal Parece slime De verdade Quando você Fica com ele Mistura Fica muito bom Parece muito Com slime Vou fazer de novo Mas é meio duro Quando você pega Uhul Mas eu fiz Uma bagunça Olha aqui Galerinha Agora eu vou até Tirar isso Da minha mãe Da minha mão Um jeito É difícil Ah Faz assim Fica bom Ó Ficou melhor Hum Tá muito bom Esse slime Eu quero comer isso tudo Tá muito bom Ai que bom Ai que bom Minha boca Então galerinha O meu slime Deu Muito Certo Agora eu vou desafiar Três amiguinhas Pra fazer Slime Comertível O primeiro É Delícias da Clarinha O canal dela Tem muitas receitinhas Gostosas O segundo É O canal Da minha amiguinha Nina Flor A terceira É Da minha amiguinha Lala Zoom Espero vocês Amiguinhas Com receitinhas De slime Comertível Ai galerinha O link O link Da minha amiguinha Estão aqui Na descrição Do vídeo Então galerinha Espero muito Vocês terem gostado Do slime Comertível Se gostou Já deixa Seu like Inscreva No canal E clica No sininho Das noites Cacete Pra você não Descer Nem O vídeo Não Ai galerinha Não esquece De me seguir No Instagram Meu nome é Manoel Likid Beijinhos De slime Comertível Tchau Tchau